Que santidade divina, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Ah, que respeito para com Deus, que luta devemos travar, no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Boa tarde para todo mundo aí de casa, sejam todos bem-vindos à nossa casa Conectados pela Fé, devotos da Mãe Aparecida, todos nós juntinhos em mais um sábado. Oi, irmã! Muito bem, boa tarde. Boa tarde para você que está em casa. O programa de hoje está muito especial, então com certeza abrir o coração nessa tarde vai te fazer encher de alegria, de santidade, respirar uma coisa bem boa aqui. Só amor no coração, porque dia 22 de outubro a gente celebrou o dia de São João Paulo II, né, irmã? Exatamente, alguém que até hoje nos inspira tanto, né? São João Paulo II que é o Papa da Juventude e ele fez tanto pela nossa igreja. E a gente vai continuar conhecendo e conversando mais sobre um dos papas mais importantes da história. E para nos ajudar, nós vamos receber com muito carinho o Padre Eduardo Ribeiro, missionário redentorista, e o Gabriel Arthur, que é um jovem e grande devoto de São João Paulo II. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Obrigado. Que alegria recebê-los para falar de São João Paulo II. Tão importante, principalmente para nós jovens, né, Padre? É verdade, um Papa muito importante para a juventude, para toda a igreja, né, mas de modo muito especial para a juventude. É verdade isso. Que alegria, né? Muito legal. E a gente tem também um jovem aqui, né, então para nós com certeza é uma inspiração ter pessoas também jovens que se sentem tocadas por ele. Então você pode começar assim, desde quando começou a sua devoção, como é que surgiu esse amor então pelo Papa João Paulo? Em 2016, quando eu recebi o Sacramento da Crisma, eu virei catequista e comecei a pesquisar os santos da igreja, a história da igreja, e quando eu assisti o filme da vida de São João Paulo II, foi o que mais me encantou. Esse amor que ele transmitia com todo o sofrimento que ele passou desde a sua infância, adolescência, isso me encantou demais. Ele também é conhecido como Papa da Juventude, né, sempre procuro transmitir isso para os jovens. E você criou um Instagram para poder falar sobre a vida de São João Paulo II. Sim, também eu queria que todo mundo conhecesse esse amor que eu conheci através do filme, através dos livros dele, queria transmitir esse amor dele para outros jovens, para outras pessoas, adultos também, né? Ele toca o coração de todos nós. Muito legal. O Papa João Paulo II, ele deixou muitos escritos que até hoje nos inspiram tanto, né? E ele é conhecido como o Papa do Amor, peregrino do Amor. Então, por que o senhor acha, padre, que ele leva esse título também? É verdade. O Papa São João Paulo II deixou muitos escritos, como você disse. Só encíclicas, foram 14 encíclicas, fora outras cartas, exortações apostólicas, as catequeses do Papa São João Paulo II, as quartas-feiras, né? As catequeses dele. Aí, ele começa a delinear um caminho do amor. Por isso que ele é chamado peregrino do amor. Porque a grande ideia de São João Paulo II é de que Deus cria o ser humano por amor. Nós somos criados por Deus porque Deus nos ama. Não somente para virmos à existência, mas porque nos ama. Criou o ser humano. E criou tudo o que existe para que o ser humano vivesse feliz no mundo. Então, aí ele começa a delinear o seu pensamento. Que Deus nos cria por amor. Essa mensagem, né? E, Gabriel, você, com as redes sociais, propagando essa fé, essa devoção a São João Paulo II, como é que é o retorno dos jovens? Existem muitos jovens também que têm essa devoção, né? Conta pra gente. Sim, sim, apareceram bastante, bastante testemunhos. E não só do Brasil, na página também. Eu até me assusto quando vou ver as curtidas. Tem pessoas de outros países que seguem a página também. Tanto por esse amor de João Paulo II, que nem o padre falava. Ele transmite o amor, ele transmite a esperança. E a vida dele, desde o começo, ele perdeu a mãe e o irmão muito jovem. E depois veio perder o pai com ataque cardíaco, quando estava tendo um ataque nazista. E no filme dele, mostra uma cena muito legal, que um cara puxa ele assim, pra esconder ele dos nazistas, e fala pra ele, se o amor não triunfar, os nazistas virão de novo com um nome diferente. Que seria o comunismo, seriam outras coisas que iam atacar a fé também. E a partir desse momento, eu acho que virou a chave ali na cabeça de Carol Voitila, na época, né? Não, João Paulo II. Que ele queria transmitir esperança pra todo o povo. Então, por isso, ele quis entrar no seminário, pra transmitir esse amor, essa esperança, pra fazer o amor triunfar, assim como ele fez. Ele não mudou só a Polônia, ele mudou o mundo inteiro sendo o Papa, né? Com certeza. Que lindo. Qual que é o legado que a gente pode sentir até hoje, dessa jornada que é tão importante pra todos os jovens, pra igreja no geral, né? Talvez por causa da influência da sua vida, né? Como operário, quando jovem, ele quis criar um grupo de teatro, estava muito inserido na realidade dos jovens. É interessante notar que a vida de São João Paulo II é marcada pela Segunda Guerra Mundial. Ele viveu este dilema da guerra, este sofrimento. É marcado também por perdas na família, perda de pai, mãe, irmãos, né? Talvez por isto ele encontrou na juventude um alento para a sua vida e para a sua existência, né? É como muitos jovens hoje que participam de grupos de jovens, não é? Ele estudou artes, estudou teatro, criou um grupo de teatro, era muito envolvido com jovens. E é certo, isto influenciou a vida dele. Ele trouxe isto para a vida dele. É chamado Papa da Juventude, criou as Jornadas Mundiais da Juventude, como nós sabemos, né? Então, este legado grandioso que o Papa São João Paulo II deixa para a igreja, que é o Papa da Juventude, sobretudo com as Jornadas Mundiais da Juventude, não é? Com certeza. É uma grande riqueza mesmo, né? A pessoa dele... Eu me lembro que ele, quando visitava um país, ele sempre descia do avião, se abaixava e beijava o solo, né? É um sinal muito bonito de respeito também por aquele povo, né? De acolhida, ele se sente acolhido, mas ele também acolhe e vê que aqui ele também é um solo sagrado para ele, né? As pessoas que estão ali. Esta foi uma marca de São João Paulo II. Quando descia do avião, logo ajoelhava e beijava ali o solo, né? Sim. Isso deixou uma marca profunda nele. Quando víamos, lembrávamos disso, né? Ele ali ajoelhado. Foi um dos papas que mais teve viagens apostólicas, né? Foram mais de 100 viagens apostólicas que ele fez mundo afora, né? E tinha facilidade de comunicação também, né? A gente vê aqui no Brasil, quando ele veio, a segunda vez que ele veio para a Jornada da Família, não é? No Rio de Janeiro, a gente via a facilidade dele no trato com as pessoas, sobretudo com a juventude, que a multidão gostava muito dele, do jeito dele, né? Sempre muito querido, né? Gabriel, e conta pra gente como é que você pensa nas postagens, na criação dos conteúdos? Primeiramente, eu vou buscando imagens dele, né? Eu vou e pego a frase de acordo com a imagem, de acordo com o tempo que a gente está passando na igreja. Por exemplo, Semana Santa, Dia de Nossa Senhora Aparecida, eu pego a imagem do dia que ele veio aqui, a fala dele e repasso para as pessoas também. É um jeito de propagar também a fé, né? Muito legal. Com certeza. Hoje os jovens precisam desses modelos, né? De pessoas que realmente nos inspirem a viver a fé. E ele foi um dos que, hoje, até hoje, né? Nos inspira e inspira tanto os jovens. É muito importante. Muito obrigada a vocês pela participação. Padre, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os jovens que estão nos assistindo, para que, se ainda não conhecem, que eu acho que é quase impossível, mas que conheçam um pouquinho mais sobre a vida de São João Paulo II, tão importante para todos nós, esse Papa muito querido. É, a mensagem que eu deixo, como é que nós temos um jovem que é catequista, né? Mensagem que eu deixo para os jovens, é, venham para a igreja, né? A igreja é jovem. Nós temos aí esta marca de São João Paulo II, né? Que abriu a igreja para a juventude. Então, a mensagem que eu deixo, é, venham os jovens para a igreja. A igreja reconhece o valor da juventude. A igreja está de portas abertas para os jovens. Graças a Deus que nós temos este santo Papa, que nos inspira, né? Para sermos uma igreja dinâmica, uma igreja alegre, uma igreja jovem. Graças a Deus pelo Papa São João Paulo II. Com certeza, é para aquecer o coração, como eu sempre falo. Ele até tem uma frase dele, né? Que ele diz que a igreja só será jovem se o jovem vier à igreja, né? Então, como o padre falou, o jovem tem que vir. Às vezes fica pensando assim, nossa, o que tem de legal para mim na igreja? Mas quando você dá o sim inicial, quando você dá o primeiro passo, você descobre um amor incrível que tem dentro da igreja. Com certeza. Uma marca bonita de São João Paulo II, que ele deixa e que eu fico analisando. Hoje, o jovem parece que é vítima de uma sociedade de consumo. O jovem, às vezes, é vitimado, sabe? No livro dele, A Teologia do Corpo, ele expressa bem isto, né? O que a sociedade, o mundo hoje, a banalização do sentimento, né? Dos desejos, da sexualidade, né? O jovem hoje é muito vítima. E a igreja quer resguardar e proteger o jovem. Conta com ele. Então, mais uma vez, jovens, venham para a igreja e você encontra espaço, encontra alegria, dinamismo. Com certeza. Sejam sempre muito bem-vindos à nossa casa, viu? Foi uma alegria recebê-los, né, irmã? Amém. Muito obrigada. A gente vai continuar rezando pela missão de cada um. E a gente pede que vocês rezem por nós também, pela nossa missão aqui no Conectados, que é exatamente também trazer o jovem mais para perto de Deus, né? Perto da igreja. E a gente lembra sempre do João Paulo II pelas suas viagens, né? E a gente agora vai relembrar um pouquinho essa visita dele aqui na cidade de Aparecida. Confere lá. Boa tarde, Mangrazi. Boa tarde, Letícia. E boa tarde para você que está aí em casa acompanhando Conectados pela fé de hoje. Nós estamos aqui no Santuário Nacional, próximos à Fachada Sul. Onde nós recebemos o Papa São João Paulo II, em sua primeira viagem apostólica até o Brasil. Isso aconteceu em 1980, onde ele veio até aqui trazer para a gente o título de Basílica Menor. Isso já faz um tempo, mas é muito bom recordar. Igual na foto que você está vendo aí. Olha o tanto de gente que veio até aqui receber essa visita tão importante para a gente. E olha, você conferiu aí a multidão de fiéis esperando por esse momento? A multidão, várias pessoas no coral e nesse lugar tão importante que hoje está acontecendo a obra da Fachada Sul, que você sempre acompanha aqui na nossa programação. Mas é o momento da gente realmente refletir e conhecer um pouquinho mais dessa história. E para conhecer mais dessa visita até o Santuário, a gente vai passar por outros pontos aqui que então o Papa João Paulo II visitou. Vamos lá? Nós estamos agora aqui pertinho do altar central, onde o Papa esteve em uma celebração e o Padre Frasson esteve aqui com ele, ele que narrou as celebrações para serem transmitidas nas emissoras e ele vai contar um pouquinho mais, um depoimento sobre esse dia tão importante. Estamos aqui para dizer alguma coisa de lembranças do passado. Há mais de 40 anos atrás, nós tivemos a presença do Papa João Paulo II aqui em Aparecida e hoje já canonizado, santo da Igreja Católica, estivemos lá no Santuário na transmissão da dedicação e unção do próprio altar do Santuário. E naquele dia, a celebração com o Papa para 250 mil romeiros foi no pátio, ali fora do Santuário, a ala sul, e na verdade eu estava sozinho dentro do Santuário, completamente vazio. E na hora da sagração do altar, o Papa João Paulo II, com a comitiva, sejam os cerimoniários, acólitos e alguns padres, com um coral de 14 estudantes, de seminaristas, que eram do colegião aqui da Aparecida, eles cantaram o cântico de meditação dentro da celebração da sagração. E foi um momento único na minha vida porque, imaginem, agora, depois, durante a pandemia, a gente teve a experiência de ter o Santuário vazio, totalmente vazio. E eu estava, nesse dia, 4 de julho de 1980, estava sozinho esperando a entrada do Papa dentro do Santuário para esse momento importante do próprio Santuário, da história desse Santuário, quando o Papa sagra o altar e dedica à Nossa Senhora Aparecida o Santuário Nacional. Padre Frasson, muito obrigada pelo seu depoimento. É muito legal conhecer mais um pouquinho da história. E agora a gente vai para outro lugar que o Papa também passou. Vamos conhecer um pouquinho mais do Seminário Bom Jesus. E agora nós estamos aqui em mais um lugar muito importante, onde o Papa São João Paulo II foi acolhido, na pousada do Bom Jesus. Aqui ele passou uma tarde com os seminaristas e os padres, que são professores aqui do seminário. Então, a gente vai mostrar essa fotinha nova para vocês. Mais um momento especial do Papa aqui em Aparecida. Bom, a gente vai entrar e conhecer um pouquinho mais da ala dos Papas. Então, vamos conhecer! Música A gente chegou agora aqui na ala pontifícia do Seminário Bom Jesus para conhecer um pouquinho mais dessa área onde recebeu tantos papas. E para falar melhor sobre isso com a gente, a Ana Vitória está aqui, ela que trabalha aqui na pousada do Bom Jesus, e vai contar um pouquinho para a gente. Ana, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Conta um pouquinho para a gente como foi a passagem do Papa São João Paulo II aqui em Aparecida. O Papa João Paulo esteve aqui dia 4 de julho de 1980, aqui na ala pontifícia. Hoje aqui atualmente é um museu para visitação. Aqui foi o aposento onde ele repousou, e o almoço foi feito atualmente no restaurante da pousada do Bom Jesus. E você, como trabalha aqui, teria como deixar esse convite para o pessoal conhecer essa ala tão importante para a história de Aparecida? Claro, claro. Caso as pessoas queiram estar conhecendo a cidade de Aparecida, pode estar vindo até a pousada, entrando em contato conosco, durante uma hospedagem, o pessoal pode estar conhecendo essa ala pontifícia. Então, é um momento muito importante para a história aqui de Aparecida do Santuário, e também na nossa fé em receber o Papa aqui em Aparecida, aqui no Brasil. Olha, a gente vai se despedindo por aqui, já conhecemos bastante lugares que o Papa passou, mas agora a gente vai entender e conhecer melhor uma frase que ele falou durante esse tempo aqui em Aparecida. Vamos conferir. E agora o nosso programa já está terminando, né? Exatamente, eu já estou aqui, olha, esperando a irmã chegar mais próxima da nossa querida mãe, Nossa Senhora Aparecida, para a nossa oração final. Você aí de casa, vem rezar com a gente, né, irmã? Colocar suas intenções, especialmente hoje pelos jovens, né? Nós falamos tanto de São João Paulo II, que é o padroeiro da juventude, e a gente sabe também, como o padre Eduardo falava, das pessoas que muitas vezes sofrem hoje em dia com essa situação de pressão, né, pelo consumismo, e principalmente os jovens, né? Então, que a gente coloque aqueles que precisam da nossa oração, os jovens que estão assistindo agora e aqueles que também fazem parte da sua família, no coração da mãe, que com certeza ama cada um de nós, principalmente aqueles jovens que mais precisam do nosso apoio, e do nosso carinho, para que se aproximem sempre mais da igreja, se aproximem mais de Deus e de Nossa Senhora. Ela que é mãe, cuide de cada um de nós, de forma especial dos nossos jovens, por intercessão de São João Paulo II. Amém. Amém. Enquanto a irmã vai se preparando para poder cantar para a gente, eu quero saber, você de casa já segue a gente nas nossas redes sociais? Você manda a sua mensagem para a gente? Ainda não? Então, pega o seu celular, vem se conectar com a gente. O nosso Instagram é arroba, programa, conectados pela fé. Eu, a irmã, a Carlinha e toda a produção, a gente sempre está de olho no Instagram, viu? A gente adora ver quando vocês mandam mensagem de que estão gostando, do que querem assistir aqui no nosso programa. É sempre muito importante a participação de todos vocês. A irmã já está pronta para cantar para a gente? Essa música é especial porque ela foi feita para uma das viagens que João Paulo II veio ao Brasil. Quem fez foi Valmeira Alencar e Fábio de Mello, se não me engano. Ó, a memória do irmão tá boa, meus amigos. Olha, eu já vou deixar meu beijo para todos vocês. Sábado que vem a gente espera todo mundo ou me meia aqui na TV Aparecida, combinado? Fiquem com Deus. Um beijo. É sábado. Sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em ti. Tu és Pedro, fundamento da paz. Pedra que não se quebrou, homem que não se curvou. Pois em Cristo, nosso bom pastor. Pra sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em nós. Pela força do seu jeito de amar. Adão, vamos lá.